Música Vamos então fazer a eliminação de Gauss pessoal Para dar mais espaço, eu vou apagar essas equações aqui Mas só lembrem, quando eu chegar ao resultado aqui O resultado que eu vou achar aqui vai ser A e B, na de cima E embaixo o resultado que eu vou achar vai ser o que? C e D Deixa eu apagar aqui agora Porque a gente vai precisar desse espaço aqui Agora pessoal, vamos fazer a eliminação da Oceano Vamos fazer primeiro essa aqui de cima Eu tenho que eliminar que termo aqui? Esse aqui, né? Como é que eu faço? Vai ser essa linha menos 2 vezes essa Então vamos ter 2 menos 2 vezes 1 Essa aqui eu repito, né? 1, 3 1, né? E aqui, 2 menos 2 vezes 1 0 7 menos 2 vezes 3 1 0 menos 2 vezes 1 E aí continuamos E aí continuamos Mas vamos fazer o seguinte Antes de continuar com esse Eu vou fazer esse aqui primeiro Nós vamos fazer esses dois em paralelo Como é que eu faço para eliminar esse aqui? Eu vou fazer também Esse menos 2 vezes esse Como é que ficaríamos então? Aqui eu teria 1, 3 0 E aqui, vamos lá 2 menos 1 vezes 2, 0 7 menos 3 vezes 2, 1 E 1 menos 2 vezes 0 1 Agora eu queria que vocês observassem o seguinte Se vocês olharem o vídeo Voltarem o vídeo e olharem Vocês vão ver que a operação que eu fiz Nessa aqui 2 vezes essa 1 vezes essa Essa linha, né? Menos 2 vezes essa Foi quase tudo igual Essa aqui Foi também 2 vezes essa linha Menos 2 vezes essa Então Aqui você fez 0 Você fez 2 Menos 1 Vezes 2 Aqui também 2 menos 1 Vezes 2 Aqui também você fez a mesma coisa 7 menos 2 vezes 3 7 menos 2 vezes 3 O que eu quero dizer aqui, pessoal É que como você faz essa conta As mesmas contas Pelo menos nesses números aqui Dos coeficientes iguais Eu podia talvez não repetir essas contas Eu podia fazer tudo junto Eu vou até colocar uma matriz aqui E vou fazer tudo junto Olha só 1, 2, 3, 7 Só que aqui Nessas duas linhas aqui Aí a coisa mudou Nessa aqui eu fiz 0 menos 2 vezes 1 E nessa aqui 1 menos 2 vezes 0 O método de Jordan É muito simples É simplesmente você fazer E fazer as equações Mas não resolver essas duas separadas Fazer tudo junto Da seguinte forma Eu copio esse pra cá Coloco aqui uma separação Copio esse pra cá E esse eu copio aqui do lado E quando eu for fazer as contas Eu faço tudo junto Eu vou mostrar como Eu faço Essa linha inteira Pra eliminar isso aqui Eu faço essa linha inteira Menos 2 vezes essa Como é que isso vai ficar? Vamos lá 2 menos 2 vezes 1 0 Essa aqui repete Sem mudança 1 0 Então 2 menos 2 vezes 1 0 7 Menos 2 vezes 3 1 Então observe Que eu fiz essa conta A mesma que eu fiz nos dois Agora eu vou fazer primeiro Essa conta aqui Depois essa Essa conta aqui Tá desse lado aqui Vai ser 0 Menos 2 vezes 1 Vai dar Menos 2 Ok? E essa Deixa eu tentar botar mais claro Mais claro aqui E essa conta aqui Vai ser 1 menos 2 vezes 0 1 Observe Eu fiz tudo na mesma linha Na mesma matriz E obtive os mesmos resultados Esse aqui é esse E esse aqui é esse Então esse é o princípio do método De Gal Jordan Fazer Todas as contas De uma matriz só Mas vamos continuar Será que eu acabei? Bom pessoal Aqui nós chegamos De uma forma triangular Na matriz U Que a gente está acostumado E na eliminação de Gauss Nós paramos aqui Em Gauss nós paramos aqui Mas em Jordan Nós vamos mais além Nós não encontramos Essa forma triangular Nós vamos por uma forma mais avançada Que é a forma reduzida Não sei se vocês se lembram E a forma reduzida Como é que seria? Seria assim Só com uns A diagonal de uns E todos os outros números Com zeros Ok? Então Eu queria trabalhar um pouco mais Com essas matrizes De tal forma Ao invés de usar isso aqui Processar um pouquinho mais E chegar na forma reduzida Vamos ver por que em breve Então vamos fazer aqui Na forma reduzida Na forma reduzida Isso aqui eu quero que seja Zero Como é que eu faço isso? Para eliminar essa linha aqui Eu opero com essa linha Eu faço essa linha Menos 3 vezes 1 Menos 3 vezes essa Em que é que eu chego? 1 Zero Essa linha aqui se mantém Porque não é ela que eu vou mudar E aqui vai ser Essa linha menos 3 vezes essa 1 menos 3 vezes 0 é 1 3 menos 3 vezes 1 É 0 E 1 menos 3 vezes menos 2 Vai dar 7 E essa aqui de baixo? Vamos ver a forma reduzida? Essa matriz aqui Eu quero eliminar aqui Esse 3, né? Transformar esse 3 em 0 Então mantenho essa linha aqui E aí eu faço Essa linha Menos 3 vezes essa 1 menos 3 vezes 0 é 1 3 menos 3 vezes 1 é 0 0 menos 3 vezes 1 0 menos 3 vezes 1 Menos 3 3 vezes 0 é 0 3 vezes 0 é 0 3 vezes 0 é 0 Legenda por Sônia Ruberti